A CIDADE NO BRASIL 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 MADE NO BRASIL MOVING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhador Pois sim vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Obrigada, Lógica! Muito obrigada, obrigada! Obrigada e um grande abraço! O Netinho já nasceu? Não, a Netinha!